Não sei quanto tempo o tempo deixou De achar um tempo para o nosso amor Quem de nós fugiu e nunca se encontrou A fúria do tempo não nos perdoou Nosso passatempo foi só recordar Que existia tempo pra gente sonhar Mas a fórmula agora se fechou Será que o tempo da gente acabou? Minha companhia estará a sua visão Nem conto perdido na escuridão Você me jurou que entre eu e você Não valia brincar de se esconder Olha em minha voz que você não está Se for brincadeira melhor nem brincar Você pediu pra dar um tempo Se eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me exultar Se ainda existe sentimento Não brinca se comigo não Você bem sabe que aqui dentro Amor Manda no meu coração Minha companheira é a solidão Me encontro perdido na escuridão Você jurou que eu e você Não valia brincar de se esconder Olha em minha voz que você não está Se for brincadeira melhor nem brincar Você pediu pra dar um tempo Você pediu pra dar um tempo Eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me exultar Se ainda existe sentimento Não brinca se esconder Não brinca se comigo não Você bem sabe que aqui dentro Amor Manda no meu coração Você pediu pra dar um tempo Eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me exultar Você pode me exultar Se ainda existe sentimento Sentimento Não brinca se comigo não Não brinca se comigo não Você bem sabe que aqui dentro Amor Manda no meu coração Você pediu pra dar um tempo Você pediu pra dar um tempo Eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me exultar Você pode me exultar Se ainda existe sentimento Se ainda existe sentimento Não brinca se comigo não Não brinca se comigo não Você bem sabe que aqui dentro Amor Manda no meu coração Você pediu pra dar um tempo Você pediu pra dar um tempo Eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me exultar Você pode me exultar Valeu, Amor